Essa massa tá mais mola do que meu cacete em água febendo. Tonhão e Gilmar ficam trocando com o Ain na obra e depois sobram pra mim, é? O que eles querem isso? Oi amor, tô só terminando aqui pra ir almoçar. Isso aí é tua mulher, é tamburete? É sim, patrão. Tamburete, troca de posição com o Tonhão ali, vai cavar aquela fossa? A fossa, patrão. É, meu fibona? Tá difícil, viu? Vamos deixar esse ureia seco aí, vamos pra um lugar mais confortável, que uma pele macinha igual a sua não pode estar levando esse sal quente. Eu acho que ele não vai gostar. É quem manda nele sou eu, vambora. Sobe caralho, sobe que quem vai cavar a fossa agora sou eu. Abre o olho da tua mulan, homem. É o quê?